Obrigado. O modelo é, o nosso modelo que nós temos é baseado em universalização e em competição. Na parte de universalização, poucas falhas, eu acho que regulatoriamente existiram. O grande problema foi, nós esbarramos em uma questão de renda e esbarramos nessa questão de renda porque nós temos um problema de impostação no Brasil, de imposto na prestação de serviços, na fruição, na prestação muito alta. Esse, eu acho que seria, na proposta de modelagem, na proposta de modelo que nós vamos levar para frente, deveria ser um ponto central. É absurdo que no Brasil se pague, como o Luiz falou, quase 50% do valor de prestação de serviços a título de imposto, principalmente depois que o Guerreiro mostrou aquela imbricação entre educação e telecomunicações. ninguém sabe primeiro o que vai primeiro, se é educação ou depois telecomunicações, ou telecomunicações primeiro e educação. Isso é uma questão essencial para o povo brasileiro. E é uma questão que, penso eu, é fácil de ser combatida. É mostrar e driver, direcionar a diminuição de impostos na prestação de serviços a telecomunicações. O segundo ponto é a competição. A competição, infelizmente, não se deu no ponto que o modelo esperava. Havia no modelo três chances, eu achava que havia no modelo três chances de existência de competição. A primeira chance era a introdução do espelho, elas fizeram papel e algumas foram mais bem sucedidas que outras, mas o sucesso não foi o que nós esperávamos. Talvez por falta de assimetria regulatória na regulamentação. A segunda chance era na questão da antecipação de metas. Em 2001 havia um programa de antecipação de metas, eu particularmente apostava muito nessa antecipação de metas, e eu vou falar no finalzinho, quando eu falar da concentração, havia uma expectativa de competição nessa época, e, infelizmente, ela ocorreu, mas só no serviço, não em todos os serviços. Há uma terceira chance agora, nós estamos vivendo essa terceira chance, que é a renovação ou a prorrogação dos contrários de concessão. Nós temos visto a agenda se movimentar, a Anatel, a agência, se movimentar para diminuir os ópices à competição. Esperamos que, até o final do ano, todos os instrumentos que vão viabilizar essa menor dificuldade de competição estejam implementados. Portabilidade, a revenda, o plano geral de metas de competição. Esse plano é muito importante para a competição, porque ele racionaliza as relações entre entrantes e incumbentes. Tira do subjetivo e bota no objetivo uma relação que é extremamente importante no mercado competitivo. Existem instrumentos de diminuição da competição, diminuição do valor da interconexão, que vão ser muito importantes também nessa renovação. Na questão da antecipação de metas, havia uma discussão, eu até me lembro que eu, o Guerreiro e o Perrônio, nós discutimos quantos competidores vão, nessa antecipação, nós tiramos a Anatel, tirou as barreiras, a quantidade de licenças e a atuação regional. Então, as empresas poderiam ter todas as licenças que quisessem e atuar em todo o Brasil, se assim o desejasse. E havia uma dúvida, quantos prestadores, quantos players vão subsistir no Brasil? Quatro, alguns pensavam em quatro, alguns pensavam em dez players fortes no Brasil, atuando em todos os serviços. Isso está acontecendo. Foi feito um trabalho regulamentar para tirar todas as barreiras e possibilitar a concentração, a concentração e a convergência de prestadores. E nós estamos observando uma tendência à concentração, a quatro grandes players no Brasil, mas o que nós não esperávamos, o que eu não esperava na época, é que esses prestadores, quando se formassem, na época da antecipação de metas, eles não saíssem para prestar serviço nas áreas dos outros, que foi o que ocorreu. As concessionárias regionais se plantaram nos seus mercados regionais e só saíram para competir no longa distância. E esse item, eu acho que é muito importante para o novo modelo. Como incentivar, porque vai haver concentração, já está vendo, é uma tendência, não é minha tendência, é uma realidade. E no novo modelo, o número de prestadores, o número de grandes grupos que restarem, devem, vão ter que ser incentivados para competir uns com os outros, sob o risco de nós termos o duopólio que o Luiz falou aqui. Muito obrigado, espero ter ficado no tempo. Cinco minutos, parabéns. Muito obrigado. Muito bom, Tito. Obrigado.